E aí pessoal, beleza? Bora reagir a mais uma batalha aqui do Norte Valhalla, edição especial, se inscreva no canal da Batalha da Norte. Então é o seguinte rapaziadinha, e hoje a batalha é Apolo, Cante, Salvador e Big Mike vs Magrão, FLP, WL, BXD e Grafite rapaziada, ainda na primeira fase. Só bora, bora lá reagir hein. Você falou que é lenda, dessa parada eu sei, mas de qualquer forma eu nunca recuei. Então pode falar, que os Hokage eu matei, e não vai ressuscitar nem se os Aedotensei. Ei, porque cê é fraco, esse é o fato, dá tempo no rap e vai perder para o novato. Sabe a diferença? Você não me engana, não tenho medo dessas merda de lendas urbana. A noz é Hokage mano, eu vou até o fim, cê não chega perto, não chega a ser genin. Só quem tá tranquilo, o freestyle é raro, noz é lenda e eles quatro é mito, vai cair igual Bolsonaro. Não entendi, eu não vi essa merda de ataque, eu vou bichar a cara dos quatro Hokage, eu sou o Naruto Uzumaki. Noz veio pra tumultuar, eu quero que se foda, a historinha que vocês, o centro da batalha, criou todas. Não, pra mim você não é um MC forte, hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a Batalha da Norte. A Batalha aqui é de quarteto, mas ele sempre ficando quase, do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase. Vai tomar no cu, você e o Naruto, sabe que o FL chegou é pra ser bruto. Eu sou de Itaquera, aqui noz é favela, coloca os seus nove rabo dentro da sua perna. Perna o caralho, a verdade dói, é o Naruto Uzumaki sem jornada do herói. Ainda vem falar que quer que se foda, é que o Naruto sempre vence e o Marcão só perde todas. Só que ele é cuzão, por isso eu sou verdadeiro. Ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro. Quer ganhar do WL, mas não é pistaneiro. Hip Hop é o meu justo, sou crone de dinheiro. Tá ligado mano, eu sigo na disciplina, rima de internet também é clone de rima. Você é o Naruto, então tá sério. Se você quer virar Hokage, então aprende com os mais velhos. E o que você tem pra me ensinar? Suas rima é fracas, mas você tinha que se aposentar. E você, não cansa de falar a mesma fita? A temporada é nova, minha guerra é infinita. Não, ele é ultrapassado, nunca gostando do que escuta. Muda o resultado, ele falou que é o Naruto, que ridículo. Você corre atrás do Sasuke, nós corre atrás do título. Aê, Apolo, sem maldade, vai tomar no seu cu. Sabe que pra mim, você virou boizão da Sul. Vamos fazer assim, você é o Ronin. Então você faz o clone do round martesim. Pou, 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 pou. Fechou, fechou, fechando, minha rapaziada. Com todo respeito eu quero muito barulho. Vai muito barulho, vai muito barulho. Nesse primeiro round. Tudo certo, tudo pronto. Meus jurados em três. Dois. Um. Cinco votos, certo? 1 a 0. Big Mike, Apolo, Salvador e Cunch. Mas nada está perdido, Batalha da Norte. Por que tudo que vai? Por que tudo que vai? Tem que voltar, por que tudo que vai? E tudo que vai! Joga uma mão pra cima, Tio. As duas, mano, levanta as duas mãos. Meu abuso é de grau, tô vendo tudo, certo? Tem várias mãos abaixadas, eu vou olhar no olho. Levanta a mão, Geral. Eu vou olhar no olho, hein? Demorou. De um lado vem Salvador e Kant. E aí, clica o negócio? Vem, que será que vai ganhar? Levanta uma mão, porra. Levanta as duas mãos, volta aí. Aí, é um desafio. Quem não levanta a mão, paga a Coca-Cola. Levanta as duas mãos, volta aí, que aqui eu monto uma fábrica de coca. Eu chamo, Cheio? Posso? Vem Geral, certo, família? É uma honra estar aqui com vocês, demorou? Geral, Geral. E vem no ovo. Vem no... Vem no ovo. Geral, 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 Geral. Vem! Minha intenção é das melhores a cadeia esvaziar. Vai matar ou vai morrer? Vem! Mas pra cadeia esvaziar, sala de aula tem que encher. Vai morrer ou vai matar? Vem! Vem no ovo. Vem! Vem no... Mas é ele, cara. Isso é norte, cara. Pra começar tá suave, irmão. Chego bem calmo pra assassinar. Ou seja, já que é Valhalla, é o lugar que esses dois já não vão alcançar. Até porque você sabe o freestyle é sincero, aqui não tem malícia. Guerreiro fraco querendo Valhalla. Mano, você sabe que eu faço a poesia. O meu cristal é de cria, é a friferia. Mano, você sabe que eu faço a poesia. O meu cristal é de cria, é a friferia. Esse cara é um cusão falar que ele é o nome do trono. Só que eu odeio a monarquia. Sabe qual é a diferença? Mano, papi, você é um cusão. Rima com o W não faz improvisação. Você falou que vai me encher de bala. Eu vim te encher de freestyle e informação. De freestyle e informação. Só que isso nós já tem e trafica. Mano tá ligado que esse cara tenta fazer a rima, mas ele se limita. Você falou de trono, parceiro. Acho que isso é uma coisa louca. Porque o seu trono é o do banheiro. Porque você tá cagando pela boca. É diferente o ponto de vista. Não tô cagando pela boca. Tô cagando e andando pra tuas rimas. É diferente o que eu faço, meu mano. Por isso eu mato e eu tenho certeza. Dono do trono igual o Luís XV. Cê foca no trono e perde a cabeça. Wow, tudo bem. Que eu vou continuar fazendo improvisação. Então vai, arranca minha cabeça. Que eu vou continuar rimando com meu coração. Até porque eu sou competente. Sabe mano que mesmo é quente. Eu vou virar mula sem cabeça. Porque o meu peito ali é quente. É. Por isso que mano lá que eu vi do Rio. Não adianta você ter peito ali quente. Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio. Ele falou que é mula sem cabeça. Só que no verso ele não é sagaz. Na verdade ele tava pra curupira. Já faz algum salão que anda pra trás. Vai tá suave parceiro. Eu vou criando o meu verso. Se eu tô em cima do palco. Alcanço outro universo. Nós só foca no progresso. Você foca no regresso. Algo Jackson também eu tô pra trás. Mas ele fez muito sucesso. E aí. Bate palma minha família. Palmas barulhos. 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 É. Jurados. Em três. Dois. Um. Cinco vozes para Kant e Salvador certo. Mas aí. Muito barulho. Muito barulho mesmo. Eu sei. Eu sei. Quem? Quem? O público pede. O público pede. Magrão e apolo. O público pede. De um lado é Felipe. De um lado vem vindo. Big Mike, do outro lado vem a FLP, certo, minha família? Joga o mamão pro alto, tio. Geral, geral, geral. Cadê o mamão? Avelado. FLP começa. Vai, vai, vai. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer. Vai morrer ou vai matar. O que vocês querem ver? O que vai escorrer? Demorou. Ah, mata ele, cara. Demorou. Você vai olhar pra mim, vai enxergar o time inteiro. Big Mike, eu te respeito, sei que você é verdadeiro. Mas vamos focar mais no assunto. Você tá ligado que FL já te mata. Você vira presunto. Vamos entender a trilogia, eu tô parado. Mesmo assim, eu não alcancei o resultado. Porque eu sou vagabundo. O Coisa Ru tá de volta e trouxe o demônio junto. O demônio tá de brincadeira, esse cara aqui no palco acaba com a carreira. Porque ele tá gritando, ele tá de brincadeira. Aí a FLP sai debaixo da cachoeira. Tá foda, só apenas gritaria. Ele fala de demônio, essa é a mesma fita. Mas o demônio não se tira aí, nome de God. Quer falar de demônio? É o Goat. É o Goat. Demorou. Vem, 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 vem. Rimas em três, dois, um. É o Goat, é o Bode. E o que que importa? A FLP te mostra que eu sou o dono da sua horta. O Bode, aí, fica difícil. Eu vou beber seu sangue hoje de sacrifício. De sacrifício não, cê travou, cuzão. Não deixou, pisão. Morre pro Bigão, dono da horta do meu coração. Segura essa zima, pega minha plantação. Que plantação? Tudo que eu vi não foi a informação. Bigão, agradece que eu travei. Minha zima é um fuzil, seu atiro, eu te matei. Cê me matou, agradece que eu travei. Eu também travei na rima, só que eu já ganhei. Porque infelizmente a FLP só gritou. Cê quer ser paizão da leste, é Fiote do Salvador, caralho. Eu? Fiote do Salvador? Muito antes a FL começou. Se eu tô gritando, ô seu arrombado. É pra compensar o tempo que eu fiquei calado. Mas o rap pede paz, cê ficou muito calado. Agora lá pra trás, se você tá gritando, tá acabando o gás. Cê ficou muito calado e devia ficar mais. Bate palma, batalha da noite. Bate palma, batalha da noite. Ave Maria. Enquanto vocês batem palma e faz barulho, meus jurados, em 3, 2, 1, 5 votos para Big Mike. Big Mike, Apollo, Salvador e Cante passando pra próxima fase. Mais muito barulho pra Magrão. WL, Grafite e FLP. Ele tá perdendo. Batalha sinistra, né, rapaziadinha? Salvador e Cante rimaram muito. E o Bigão rimou muito ali. Bigão ali ganhou do FLP. Big Mike é monstro, né, rapaziada? Sempre rimou muito aí. Campeão Nacional 2022. O São Paulo, monstro, Big Mike, sempre a maçã no geral, mano. E ele merece mais reconhecimento. Big Mike merece mais reconhecimento, mano. Ele é foda pra caralho. Salvador e Cante ali, monstros também. A Paulo mandou bem. É isso, rapaziadinha. FLP também rimou bem, mano. Foi da hora. É isso. Tamo junto. É nóis. Falou.